Salve, salve, rapaziada gigante na voz, chegando aí pra poder falar um pouquinho do Botafogo, né? Que vem com a sua estrela aí em decadência, galera É, ontem o Botafogo começou de forma avassaladora pra cima do Palmeiras 3 a 0 no primeiro tempo, poderia ter sido 4 ou 5 no primeiro tempo Aí começou o segundo tempo e tudo mudou, meus amigos É, o Palmeiras conseguiu uma virada histórica sobre o Botafogo por 4 a 3 Com grande atuação do Hendrick, cometendo dois gols, aliás o primeiro foi um golaço E com isso o Botafogo deixou de praticamente botar uma das mãos na taça Porque pegaria o Vasco, aliás vai pegar o Vasco no próximo domingo E aí, vencendo o Vasco, ele ficaria muito mais perto do título E agora, tudo ganha um ar de certo drama Ainda tem uma confortável ali, diferença de 3 pontos e um jogo a menos Ok? Só que a grande realidade é que o Botafogo tá deixando, pouco a pouco, esses títulos vazar Esse título vazar entre os dedos Há comentaristas, inclusive, né? Grandes repórteres aí Da grande mídia, dizendo que o Botafogo não vai conseguir sustentar essa diferença E que não será o campeão brasileiro E eu queria saber o que você acha sobre isso Botafogo teve um primeiro tempo espetacular Mas no segundo tempo ele tem mostrado nos últimos jogos Que tem caído de produção o seu futebol E aí? Será que é cansaço? Será que o time já chegou no seu limite? No seu ápice de atuação? E já mostra um certo cansaço? Um cansaço porque o Botafogo tem Galera, na minha opinião, um elenco limitado Tem um bom elenco Com bons nomes O jogador jogando em alta Adrielso, Cuesta, Tiquinho Enfim O Marcelo jogador jogando muito bem Porém, galera Não tem muito banco de reserva Embora utilize Tietchan que já entrou muito bem Aliás, fez um gol ontem Enfim, mas não tem um plantel tão qualificado assim Ao ponto de rodar todo o seu plantel Será que já está cansando já esse Botafogo? Porque tem caído muito no segundo tempo A grande realidade é que o Botafogo agora Ele dá um quê De dramaticidade a esse final de campeonato Por conta de quê? Dessa aproximação do Palmeiras Que está agora, como eu já falei A três pontos O Bragantino joga hoje Pode também chegar Colar ainda mais nessa diferença E aí se juntar ao lado de Palmeiras Nessa perseguição aí Ao Botafogo Porque o Bragantino se vencer hoje Ele pode chegar a 55 pontos E aí ele ficaria somente a quatro do Botafogo Que, repito Tem um jogo a menos Como é que você vê Essa situação do Botafogo no campeonato? Essa perda aí de ponto Atrás de ponto, né? E deixando essa gordura Ficando cada vez mais fininha Desaparecendo Para quem não me conhece Meu apelo é gigante Eu sou do canal aqui Reservo Tchubal Clube Se você gostou desse vídeo Compartilhe, comente Deixe aí o seu like E vamos que vamos aí Falar de futebol Beleza? Esse aqui é o Reservo Tchubal Clube Valeu galera Tamo junto Falar de futebol Clube